Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e pensa num fogão que deu para o trabalho, hein? Este é um fogão industrial de baixa pressão, de quatro bocas, sendo que uma das bocas foi trocada, foi colocada uma boca maior, mas mesmo assim deu para fazer o serviço. Estava muito amarelando as panelas, protegendo as panelas, estava, como vocês estão vendo, estava bem, assim, cheio de gordura, eu tive que limpar cada queimador, um por um, limpar eles, regular, você está vendo ali a regulagem, ali perto, no final ali do queimador, tem uma regulagem, tem que regular ali, não somente ali, mas também o jicle também, o ejetor também. Para ele ficar azul desse jeito aí, deu trabalho, hein? Um fogão bem, bem difícil de fazer a manutenção mesmo. Mas ele é um fogão de baixa pressão, de quatro bocas, mas graças a Deus, deu para fazer a manutenção nele, a manutenção dos queimadores e também a manutenção dos bicos ejetores, da regulagem dele. Esta regulagem, para você que não sabe, é exatamente nessa chapinha aí, olha. Todos os queimadores de baixa pressão, eles têm uma regulagem. Às vezes é na parte de trás e a maioria deles é esse buraquinho aí, olha. Ele tem um buraco pequeno ou grande, um pouquinho maior que esse buraco aí, e tem uma chapinha. Então, aí você não pode cobrir o buraco totalmente, senão vai ficar amarela as chamas. E você não pode deixar ele tudo aberto, senão vai acabar apagando o fogo também. Principalmente fogão de alta pressão, tá? No de baixa pressão, você vai regular ali, deixando por volta da bolinha, por volta do buraco, fechado pela metade. É ali que você regula as chamas do fogão, para não ficar empretejando as panelas. Porque se você fechar toda a caixa de ar, ele vai ficar amarelo e vai empretejar as panelas, entendeu? Então, a regulagem é ali, é nessa chapinha aí. A maioria dos queimadores são assim. Eles têm essa regulagem que você vai poder fazer com que o fogão fique bom, né? O fogo fique azul. E outra coisa também, se alguma sujeira ou gordura tampar os buracos, for tampando a medida do tempo, também vai alterar o fogo, vai ficar amarelo também, tá? Tem também, tem que observar isso aí. Aí você está vendo ele agora todo completo, todo feito, a manutenção, né? Aí mais o serviço da fogão esmaringá, mas deu um trabalhinho legal. É que é muita gordura e não tem tempo de poder estar fazendo a manutenção do fogão, né? Da limpeza, da gordura mesmo. Porque é uma correria. Então, vai acumulando e vai alterando as chamas. Entende? Então, essa parte da fulíge nas panelas também é uma questão das gorduras, que não tem aquela limpeza, aquela manutenção que deveria ter com relação aos queimadores. Entendeu? Com relação aos queimadores. Mas, graças a Deus, deu para fazer o serviço. O fogo ficou azulzinho, né? Ficou bem regulado e eu expliquei para elas como é que é o procedimento de manutenção da manutenção, né? Aquela última de lá de trás foi adaptada, mas deu para fazer também a regulagem. Eu fixei ela também, que ela estava solta, né? Está aí mais um serviço para vocês da fogão esmaringá, assistência técnica de fogões, Maringá e região. Deixe nos comentários o que você achou dessa manutenção também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.